Buscando uma receita de panqueca saudável para o café da manhã ou lanche da tarde? Acabou de achar! E é super fácil de fazer. Você vai misturar ao ovo, açúcar mascavo, farinha de aveia, canela, fermento químico e psyllium, que é opcional, mas aumenta a quantidade de fibras. Misture bem até ficar uniforme. Agora, numa frigideira quente e com um pouco de azeite, vá adicionando colheradas da sua massa. Em fogo baixo, deixe cozinhar até começar a formar bolhas. Vire, deixe cozinhar um pouco mais e tá pronta! Gostosa, nutritiva, do jeitinho que a gente gosta. E você ainda pode adicionar frutas, chocolate ou até coberturas. Perfeita, né? Curtiu essa receita? Vem conferir todas as dicas acessando querocomidadeverdade.com